Pra quem sempre assistiu o Project Runway, estar aqui nessa loja é tipo um sonho e não dava Pra eu vir pra Nova York sem passar aqui na Mood Fabrics, que é a loja que vocês sempre veem os estilistas, os participantes do programa, do reality Procurando os tecidos loucos assim, pra fazer o próximo desafio E eu queria muito vir aqui, justamente porque como eu trabalho com isso, aqui é um enorme campo de pesquisa pra mim E uma coisa muito bacana aqui do Mood Fabrics é que várias marcas deixam os tecidos deles aqui Então, dependendo da coleção, você consegue achar tecidos de marcas que vocês gostam muito aqui na Mood Fabrics Por um preço bem menor do que a peça inteira do estilista Eu vou dar um giro na loja e vou mostrar pra vocês alguns tecidos que me fizeram pirar Gente, giro, eu tô passando mal nessa loja, vocês não estão entendendo quanta coisa incrível tem aqui E eu vou mostrar pra vocês Aqui tem tecido que não acaba mais Então é bom reservar muitas horas pra ficar por aqui Ou até um dia inteiro se você vem pra cá justamente pra fazer essa pesquisa de moda mais aprofundada e tudo mais A gente separou um tempo pra ficar aqui e eu vou mostrar pra vocês alguns tecidos E o que eu acho que vocês têm que ver quando vocês virem pra cá Mas vamos falar então sobre essa loja que é assim, é imperdível pra quem gosta de moda Quem curte tecido, quem faz a própria roupa, quem tem interesse por esse mundo Porque é um universo completamente diferente de qualquer loja de tecido que tenha aqui no Brasil Por mais que a gente já tenha ótimas lojas assim Não chega aos pés da variedade que você vai encontrar na Multifabrics Eles possuem tecidos sintéticos, naturais Eu perguntei e me disseram que até tecidos orgânicos e com origem mais sustentáveis eles também possuem Mas no meio de tanta coisa eu acabei não encontrando E isso, gente, pode ser um problema Se você tiver algum foco, vai direto no que você tá procurando Porque senão você pode se perder no meio de tanta coisa Justamente porque os tecidos não ficam muito organizados Lógico, eles têm uma organização por tipo de tecido Mas você não consegue visualizar como um todo Você tem que puxar esses rolos pra conseguir identificar qual é o tecido Então, se você não tem foco, você vai ficar o dia inteiro na loja Só olhando vários e vários tecidos E foi o que aconteceu comigo Eu acabei me perdendo no meio de tanta coisa Eu fiquei realmente surpreendida com a variedade que eles possuem São três andares de loja Então você já chega no térreo, onde você encontra tecidos e aviamentos O andar subterrâneo é dedicado mais a peles, couro Também tem alguns outros tecidos E o terceiro andar é mais alfaiataria Tem tecido de camisaria Tecido fraterno Gente, é cada tecido de morrer É lógico que eu queria mostrar todos os tecidos pra vocês Mas eu acabei separando os que eu mais gostei Justamente porque é isso Você acaba se perdendo no meio de tanta coisa Olha o que eu achei por lá Eu adoro as estampas da Liberty A Liberty of London é uma empresa de Londres Especializada em estamparia E eles têm como carro-chefe, assim, marca registrada Essas estampas de florzinhas miúdas, bem pequenininhas É conhecido até hoje como estampa Liberty Então você consegue comprar os tecidos deles, assim, na loja Eu achei muito bacana E é uma estampa mais linda que a outra, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem achar o preço e a origem Composição, enfim, de cada um desses tecidos Em cada rolo você vai encontrar uma etiqueta por dentro Aí você puxa e lá tem todas essas informações Inclusive, se o tecido é de algum designer, alguma marca bacana Que deixa o tecido por lá, como eu comentei com vocês Então nessas etiquetas vocês conseguem achar todas as informações Os preços, no geral, não são muito convidativos quando você converte Mas se você for pensar em dólar, tá compensando sim Principalmente porque tem muita marca bacana Onde o preço do tecido é bem menor do que uma peça pronta comprada na loja E pra quem viu o meu vídeo de tendências de verão 2019 Viu que eu falei sobre tecidos tridimensionais São tecidos que mostram profundidade e que agregam textura Olha esse tecido que é exatamente isso que eu tô falando Aqui todas as tramas estão presas E aqui elas estão soltas Então quando você faz a peça Você consegue identificar a profundidade E entender que o tecido é tridimensional Olha isso que lindo, gente Fiquei apaixonada nesse tecido, sério Como eu comentei com vocês No térreo vocês conseguem encontrar uma parte que é dedicada a aviamentos e materiais de costura Como máquinas de costura, réguas de modelagem, alfinetes, tesoura E na parte de aviamento eles possuem desde zíperes básicos Até faixas mega bordadas com pedraria Passamanarias lindas, lindas mesmo Eu fiquei impressionada também com essa parte de aviamentos Eu não sabia que eles tinham essa parte na loja Então me surpreendeu porque é um lugar que você consegue sair Com todo o material que você precisa pra fazer a sua peça de roupa O que é raro de se encontrar Aqui no Brasil, por exemplo, você não tem uma loja desse nível Que você consegue encontrar tudo que você precisa pra sua roupa Outra coisa que eu adorei dessa loja Foi esse kit de amostras de tecidos voltado pra estudantes de moda Eu, quando tava estudando, por exemplo Tive que fazer o meu próprio guia, assim, de tecido Porque enquanto os professores vão falando Você não tem muita noção de qual é qual Então poder consultar um kit como esse Onde vem vários tipos de tecido São 88 amostras com todas as informações de composição Dramatura Então é muito bacana de você conseguir acompanhar desse jeito Eu achei super legal Lógico que o preço é um pouco salgadinho, assim, pro nosso bolso Mas eu achei uma ótima ideia E olha as lojas aqui do Brasil Bora copiar essa ideia pra cá Porque os estudantes de moda aqui, nacionais Também querem algo assim O subterrâneo é dedicado mais à parte de couro e pele animal Sim, eles vendem pele de verdade Tem uma área que é até mais restrita, assim, ao público Tem que chamar alguém pra te atender Que eles reservam algumas peles É, eu fiquei um pouco arrepiada Me lembrou da época que eu trabalhava até com isso Mas a parte de couro eu achei bem bacana É uma variedade bem grande Tem couro estampado Couro com desenho a laser Couro texturizado Metalizado Enfim Tem uma variedade incrível pra quem gosta de trabalhar com esse material E nesse andar é onde fica a parte dedicada, assim, à sala de curso deles Eles têm uns cursos de costura e modelagem, assim, bem bacanas Eu fiquei super na vontade de ficar ali numa máquina costurando junto com eles E isso que é legal na Mood Fabrics Não é só uma loja de tecido É uma loja onde você consegue fazer seu produto Você tem essa coisa do conhecimento Eles querem te passar uma informação além do produto em si Então isso é o que eu achei mais legal de lá Você respira moda em todos os lugares E como a Mood Fabrics é muito mais do que uma loja de tecidos É uma fonte de conhecimento Eles lançaram o livro deles sobre tecidos Onde eles contam tudo Sobre fibras, tecidos sintéticos, naturais, caimento, como desenhar, enfim Eu fiquei apaixonada no livro também Eu confesso que eu já tinha dado uma olhada nele Ele vende aqui na Saraiva, no Brasil Então fica a dica pra quem quiser dar uma folhada nesse livro Que eu achei demais Eu só não trouxe ele porque minha mala já estava bem pesadinha Mas é um livro que com certeza está na minha lista de próximas aquisições Então quem quiser saber mais sobre tecido e dominar o inglês Eu acho que vale super a pena esse livro Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Eu amei essa loja Superou bastante minhas expectativas E vocês puderam ver que a Mood Fabrics é muito mais do que uma loja de tecidos Então se vocês estiverem aqui em Nova York Se vocês estão planejando uma viagem pra cá Essa aqui é uma parada obrigatória Pra quem gosta de moda Pra quem quer ver o que está acontecendo E que a gente não consegue ver no Brasil A maioria desses tecidos não chegam até o Brasil E se chegam é pra uma parcela muito restrita Pra quem realmente trabalha com moda Então aqui é aberto ao público Você não precisa vir e comprar nada Porque é só olhar, é só pesquisar É só pra você entender o que você pode ter na moda Tá certo? Então é isso gente A gente se vê em mais vlogs por aqui E curta o vídeo Não esqueça Não esqueça de se inscrever no canal Pra acompanhar mais um pouquinho dessa minha viagem Que tá sendo muito, muito boa Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo